Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, eu vou começar assim, tá? Com a cara amassada. Eu acordei faz pouco tempo, já fiz algumas coisinhas, mas eu vou fazer um arrume-se comigo. Eu preciso ir pra uma consulta médica e decidi gravar e mostrar pra vocês. Normalmente, quando eu vou pra consulta médica, eu gosto de ir mais arrumadinha, não gosto de ir muito despojada. Separei dois looks e depois eu vou apenas tomar banho, fazer um tratamento assim na pele e dar um jeito nesse cabelo, porque ele tá em três dias de day after. Não vou lavar porque não vai dar tempo, não gosto de sair com o cabelo molhado. Quando eu chegar, eu vou fazer uma finalização utilizando... Vou ver se eu escolho um dos dois cremes que eu comprei recentemente. E pra isso, só mesmo quando eu chegar. Então, eu vou mostrar o look pra vocês e daí eu vou decidir aquele que fica melhor. Bom, gente, e os looks são esses, tá? Eu separei essa camisa. É uma camisa de algodão. Ela tá um pouquinho amassada, mas eu vou passar caso. Eu decida ir com ela. E o jeans. Faz muito tempo que eu não uso jeans. Eu só usava jeans pra todo canto que eu ia era de jeans. Mas eu mudei um pouco meu estilo e acabei abrindo mão e fazendo o uso de peças mais confortáveis. Eu gosto bastante de jeans, tá? Mas eu vi que tinha outras peças que tava fazendo falta no meu guarda-roupa e eu não tinha. Então, o jeans tava meio esquecido aí. Peguei essa calça. Ela é da Renner, tá? Faz um tempo que eu comprei. Eu gosto bastante dela. E essa camisa também é da Renner. É uma camisa de algodão. Muito embora ela é de manga, mas lá é climatizada. Então, eu sinto muito frio. Vou com ela, mas ela é bem fresquinha. E pros pés, eu vou com essa sandalinha nude. Se eu for com esse primeiro look. Pra o segundo look, eu separei esse vestido aqui. É um vestido em linho, em linho com algodão. Eu gosto bastante dele. Ele é bem fresquinho também. Com essa estampa. Pra os pés. Eu separei essa rasteirinha. Ela dá um nozinho assim, tá? No tornozelo. E esse vestidinho faz tempo que eu não uso. Mas eu gosto bastante dele. Então, seria um look bem fresquinho. E seria a minha segunda opção. Eu tô mais balançada pra essa primeira. Porque eu fico muito mais à vontade. Quando eu vou pra um ambiente assim, que eu não conheço. Uma roupa, aquela roupa que você sabe que cai super bem. É a peça coringa, né? Quando você já conhece o local. Aí você pode brincar mais um pouco. Mas, como nesse local. Esse prédio. Eu só fui pra o prédio. Assim, eu sei o local. Mas eu não fui em nenhum consultório lá. É a primeira vez. Então, eu acho que eu vou ficar mais à vontade. Sem sair da minha zona de conforto. Então, eu vou decidir. E volto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Mas vamos lá o que interessa Botei a calça Nos pés A sandalinha nude Ela quase some De acessórios Relógio O colar Um brinquinho pequeno Porque eu acho que já tem muita informação Cabelo Eu optei por fazer o coque Ó, como ficou Ficou bom pra proposta realmente que eu queria A bolsinha A bolsinha Eu vou com essa aqui Como o look quase não tem estampa Porque a estampa da camisa são uns coqueiros Mas é bem Ó Bem discreto Bem pouquinho Ó Então Então eu vou com essa bolsa aqui Ela já tem estampa Essa bolsa aqui eu comprei na Renner Agora já faz algum tempo Mas ainda tem bolsas nessa estampa lá É um material super bom Valeu super a pena Já tenho ela há um bom tempo E ela Dá pra você ainda usar assim Ó De mão Fica bem charmoso Normalmente eu uso assim De mão Eu gosto bastante Cabelo No coque Porque Eu não iria ter tempo realmente de lavar Mas ficou bom Ficou muito bom Ficou bem elegante Pronto E eu vou assim E o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Aproveita Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau